Música Mais uma vez a Polícia Civil está recebendo ajuda, informação da população. No dia de hoje, por volta das 10 horas, nós recebemos uma ligação, um informe, de que no bairro São Francisco, conhecido por Asa, estaria ocorrendo uma comercialização de drogas ilícitas. Imediatamente, a gente deslocou uma equipe até o citar do bairro, e lá chegando em uma residência, foi feita uma busca e encontradas 63 pedras de crack, enroladas em papel alumínio, prontas para comercializá-las. Vale ressaltar que essa casa onde foi encontrada a droga, é de famílias que já foram presas por tráfico, tanto a mãe, os irmãos, como agora a filha. Dentro dos fatos, quantas pedras foram apreendidas nessa operação? Hoje foram apreendidas 63 pedras de crack. Outras pessoas também foram entregues aqui na delegacia. Por que essas pessoas estão aqui? Veja bem, no momento da abordagem, tinha muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente traz elas, ou para saber o envolvimento com a ocorrência, e muitas vezes para ser testemunhas. Não significa dizer que todas elas vão ficar presas. Mas elas presenciaram a ação da polícia, então elas têm que vir para cá para legitimar o ato e ser ouvidas. O que chama a atenção do trabalho da polícia civil através do GTE, é que essa já é a terceira boca de fome estourada em menos de uma semana. Exatamente, é como eu acabei de dizer. Além do empenho da polícia civil, a gente agora está contando com a população, com a ajuda da população, ou seja, a população está mais confiante na polícia. E é assim que o trabalho tem que ser. Muitas pessoas não querem se identificar com o BTE represário. Tudo bem, isso é certo. Mas que continuem ligando, continuem chamando a polícia, que nós vamos checar a informação e se for procedente, faremos o procedimento. O trabalho vai continuar. Com certeza. Música Música Música